Rua, rio, a rio, a balda, uma cana no mar Não grui a dor, uma e que chuva, meu, mãe, só tia Tu amamá, mará, maula, que soltava, vai alaguzava, candeitaca Tu amamá, mará, maula, que soltava, vai alaguzava, vai alaguzava, vai alaguzava, vai alaguzava Rua, rio, a balda, uma cana no mar 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 馬, mano, cara, cria Amém. 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 Amém.